Portal Boazão do Madeira Sem querer eu fui me apaixonando por você Foi sem querer, foi sem querer Tá na minha mente, eu não consigo te esquecer Foi sem querer, foi sem querer Agora não tem jeito, o amor entrou no peito Agora não tem jeito, o amor entrou no peito Eu vou fazer você gostar, eu sei que vai se apaixonar por mim menina Minha menina Eu vou fazer você gostar, eu sei que vai se apaixonar por mim menina Minha menina Sem querer eu fui me apaixonando por você Foi sem querer, foi sem querer Tá na minha mente, eu não consigo te esquecer Foi sem querer, foi sem querer Agora não tem jeito, o amor entrou no peito Agora não tem jeito, o amor entrou no peito Porrozão Eu vou fazer você gostar, eu sei que vai se apaixonar por mim menina Minha menina Eu vou fazer você gostar, eu sei que vai se apaixonar por mim menina Minha menina Sem querer eu fui me apaixonando por você Foi sem querer, foi sem querer Tá na minha mente, eu não consigo te esquecer Foi sem querer, foi sem querer Agora não tem jeito, o amor entrou no peito Porrozão Agora não tem jeito, o amor entrou no peito Eu vou fazer você gostar, eu sei que vai se apaixonar por mim menina Minha menina Eu vou fazer você gostar, eu sei que vai se apaixonar por mim menina Minha menina Minha menina Eu vou fazer você gostar, eu sei que vai se apaixonar por mim menina Minha menina Eu vou fazer você gostar, eu sei que vai se apaixonar por mim menina Minha menina Eu vou fazer você gostar, eu sei que vai se apaixonar por mim menina Portal Porrozão do Madeira Eu vou fazer você gostar, eu sei que vai se apaixonar por mim menina Minha menina Minha menina Minha menina E aí